Boa tarde, senhoras e senhores. Me perguntaram para falar sobre a lisina, que é um aminoácido, que é componente da proteína. Como a gente sabe, todas as proteínas são compostas por aminoácidos e aí no caso de nutrição de suínos, a lisina é o primeiro aminoácido limitante na nutrição de suínos. Então nós temos aí vários outros, como treonina, tritofano, valina, isoleucina, metionina, metionina mais cistina, enfim, e nós temos também os aminoácidos industriais, que são boa parte produzidos por fermentação e no caso da metionina ela é fabricada por síntese química, né. São muito importantes esses aminoácidos industriais porque eles compõem a dieta e permitem trabalhar com o nível de proteína bruta mais baixo, né, que isso faz bem para a saúde do suíno, né, como também faz bem para o meio ambiente, que nós eliminamos um teor menor de nitrogênio no meio ambiente, né, e com um menor teor de proteína bruta dentro das dietas, nós promovemos a saúde intestinal, a saúde do suíno, né, e permite também a gente trabalhar com níveis mais altos de aminoácidos, melhorando então a saúde, o rendimento de conversão alimentar, rendimento de carcaça no caso de suínos. Então é muito importante a utilização, né, a gente vê cada vez um maior número de aminoácidos sendo sintetizados por fermentação, né, nós já vemos formulações com até o uso de valina e outros aminoácidos que até poucos anos atrás não eram usados, né, e então, enfim, a substituição, a redução de proteína bruta das dietas com a utilização de aminoácidos industriais, principalmente a lisina, a lisina industrial, é bastante importante para essa, hoje, na nutrição de suínos. Obrigado, uma boa tarde, se tiverem dúvidas, pode se dirigir à Associação Polícia de Criadores Finos. Obrigado.